Oi, oi coloristas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Samy e nesse vídeo eu vim trazer para vocês todos os meus coloridos de abril. Eu vou fazer um ainda para os três primeiros meses, tá? Mas eu resolvi fazer um só para abril, porque em abril eu colorei bastante. Não é tão comum eu colorei tanto assim, mas eu colorei até que bastante. Então eu quero... eu fiz um vídeo só para abril. Bom, eu não vou colocar na ordem, tá? Mas eu posso dizer o dia, porque eu acho que estão todos assinados, tá? Eles estão aqui alguns livros, né? Mas eu vou começar aqui por esse da Kanoko. Essa ilustração é free, tá bom? Eu vou deixar o link do site da Kanoko aqui embaixo para vocês acessarem o site e baixarem, tá bom? Essa ilustração lá do site dela. Quem quiser, claro, e não tiver. Eu gosto muito dessa ilustração e estava parada há muito tempo, há muito tempo mesmo. E a única coisa que faltava eu fazer eram os ratinhos. Eu comecei ela no clubinho da Karol com a Fiadashi. Eu acho que foi 2021. Se eu não estou enganada, foi 2022. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 2021. E eu acabei não finalizando, deixando só os ratinhos. Fui procrastinando, procrastinando, até que chegou o momento, né? Nesse mês eu peguei o dia, quer saber? Vou finalizar esse colorido aqui. Só falta isso. Então eu peguei ele e finalizei. Vou pegar aqui o meu Atlantis. O Atlantis, né? É um livro novo que chegou aqui, mas eu já fiz um colorido. Inclusive, vocês já viram ele aí pelos shorts, né? Olha aí. Eu gosto muito desse colorido. Eu amei. Eu fiz ele com giz pastel oleoso da Mundil. Eu fiz lápis de cor somente aqui no papel, né? E aqui na rolha, né? Da tampa da garrafa. E só. Todo o restante foi com giz pastel oleoso. Então eu gosto muito desse colorido. Ele é muito legal. Ficou muito bonito. Eu fiquei apaixonada. Outro colorido aqui que eu terminei. Esse já foi já por esses dias. Eu esqueci de falar pra vocês a data, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse aqui foi lá no início, tá? Do mês. Ó. Dia 7, tá bom? Eu terminei nele. Então esse aqui. Então esse aqui ele foi bem no início do mês. O do Atlantis foi no dia 15. Bom, né? Enfim, eu fiz ele. Gente, eu preciso ver aqui se isso é um 15 ou um 13. Eu acho que é um 13. Eu acho que é 13, tá? Então eu finalizei esse aqui no dia 13. Esse colorido aqui foi feito com o clube de membros. Tá bom? Eu finalizei ele na última sexta-feira. Quer dizer, lá no clube de membros eu acho que eu finalizei ele na segunda-feira. Eu finalizei ele ontem. Que engraçado. Bom, enfim. Tá marcado aqui como dia 30. Mas eu acho que eu finalizei ele na segunda-feira. Vai ver que era passado da meia-noite quando eu olhei no relógio já era 30, né? Enfim. Esse aqui é do clube de membros, tá bom? Torne-se membro aqui do canal. Ajuda o canal. Vem colorir comigo. Esse vídeo, esse colorido foi feito todo em live, tá bom? Com o clube de membros. Eu gosto muito desse colorido. Ficou muito bonito. Ficou bem legal mesmo. Foi feito com três vibes, gente. Nesse livro aqui, a gente tem aqui um colorido que eu fiz em live, tá? Que eu tinha deixado pela metade de só. Simplesmente o casaco dela, né? Eu tinha deixado. Eu tinha feito toda essa manga aqui, mas faltava finalizar aqui. Fazer aqui, né? Aqui também. Então, esse lado aqui do casaco não estava feito nem alguns detalhes aqui. Então, eu deixei aí por fazer. Era só isso que faltava. E no dia 23 de abril, eu finalizei ela. Eu tenho uma dificuldade muito grande com esse tipo de ilustração aqui. Pra fazer fundo. Eu não sei se vocês são assim, mas... Sempre que eu tenho esse tipo de ilustração aqui, eu olho e não consigo imaginar um fundo pra ela. No caso dela aqui, é diferente. Eu consigo imaginar aqui o fundo pra ela como uma estante com livros, um lápis de cores e tal. Mas eu achei que ia ficar muito complexo e ia tirar o brilho pra ela, né? A atenção pra ela, que ela é muito legal. Esses livros da Cristina Caron, as ilustrações da Lana, da Mariola Budek, que são essas ilustrações femininas. Eu gosto quando chama a atenção para a ilustração e não tanto para o fundo. Tanto que, quando eu faço fundo pra esse tipo de ilustração, geralmente eu uso um giz pastel. E só saio fazendo pequenas misturas com as cores pra não tirar tanto a atenção aqui da ilustração. Bom, no City Among the Stars aqui tem dois coloridos, tá? Um deles é esse, que eu finalizei no dia 6. Olha só, gente. Olha isso como tá brilhante. Então, esse colorido aqui, ainda não saiu o vídeo dele, mas eu gravei ele aqui pro canal. Eu acho que ele sai na sexta-feira, é o vídeo da sexta-feira. Eu fiz esse fundo com o Artes Aquarelado. E cobri as linhas com tinta metálica, tá? E o outro que eu fiz aqui, aqui, ó, foi esse colorido aqui. Olha aí como que ele ficou bem legal. Esse aqui eu fiz com a aquarela da Pentel, tá? E colori, né, com os Stedler Norris Aquarela. E também usei aqui, ó, tinta metálica, tá bom? Então, eu vou mostrar ele pra vocês. Eu disse data desse, ó, dia 6 e esse aqui é do dia 12, tá bom? Vou mexer e abrir. Bom, aqui eu tenho ainda dois livros, né? Um é o Witch Cottage. Vocês já viram o colorido do Witch Cottage, porque ele já saiu aqui no canal, né? Foi feito aqui, eu gravei esse vídeo. Teve um outro do Floresta Encantada. Mas esse eu terminei ainda no final de Março, tá? Que eu postei um pouquinho depois. Mas eu finalizei ele, tá? Ainda em Março. Então, ele vai sair no vídeo dos coloridos do trimestre, tá? Do primeiro trimestre. Não nesse vídeo aqui de Abril, tá bom? Esse daqui eu fiz... Eu falei a data? Não sei. Acho que não. E tá aqui. Dia 6 também, tá? Ele também é do dia 6. Provavelmente eu devo ter começado antes e terminei ele e finalizei no dia 6. A mesma coisa lá com o outro, tá, gente? Eu devo ter começado antes e finalizado no dia 6, porque preciso esperar secar quando a gente usa aquarela. Esse daqui vocês também já conhecem, né? Esse daqui era o colorido que eu estava usando pra fazer os testes, né? Então, eu fiz o último teste dele que foi com uma artesa, né? E aí eu peguei ele pra finalizar e fazer os detalhes pra eu poder postar. Então, cada parte dele aqui foi feita com alguma marca de lápis de cor. Eu lembro que eu fiz essas três flores aqui com tris. Ou foram só duas delas, mas enfim, eu fiz com tris, se eu não me engano, essas três. E eu deixei elas por fazer e passou um tempão. Eu finalizei esse colorido no dia 18, tá bom? Bom, vocês já viram aí o que eu finalizei, então vocês vão ver o que eu deixei inacabado do mês de abril. E aí eu tenho aqui pra iniciar o No North Therapy, que eu não peguei pra finalizar. Não vou pegar aqui porque falta pouca coisa também. E ele é pequenininho, então vai bem rápido. Então agora, provavelmente em maio, vocês já vão ver ele na lista dos coloridos finalizados, tá bom? Outro que eu deixei aqui por finalizar foi esse aqui do livro Forrette Verrique. Que é este aqui, que eu tô amando fazer esse colorido. Esse colorido eu tô fazendo em parceria com a Sara, do Aventuras da Sara. Vou linkar o canal dela aqui, então se você não conhece o canal Aventuras da Sara, corre lá, se inscreve. Ativa o sininho e assiste lá os vídeos da Sara, que os vídeos da Sara são bem legais. E ela colore bastante Disney por lá. É uma parceria, tá bom, minha, com a Sara. Esse colorido aqui, eu tô amando, gente, amando. Eu gravei o colorido do Tigrão, o Bisonho, o Leitão e o Poo, tá? E eu vou colocar esse vídeo, são shorts, tá? Então eu vou colocar eles aqui no canal logo, logo, tá bom? E a Sara falou que tava bem atrasada no colorido, então eu resolvi dar um... Segurar o freio de mão, né? Pegar o freio de mão, ativar o freio de mão, enfim. Dei uma freada aqui no colorido, né? Que é pra eu pegar depois, quando ela me alcançar, pra gente terminar a Mali bem próximas, né? Juntas ou até próximas, tá bom? Então esse colorido tá aqui aguardando a Sara, tá bom? É por isso que ele ainda não foi finalizado, gente. A culpa não é minha dessa vez. Outro colorido aqui que tá em andamento é o do Menoê de Bonhère, que também é um colorido do Clube de Membros, que a gente já finalizou lá no Clube de Membros, ele. E eu preciso finalizar ele, tá bom? Ainda não finalizei. Ia finalizar ele ainda hoje, do dia que eu tô gravando. Mas o dia foi muito quente, então quando o dia tá muito quente eu acabo perdendo completamente a vontade de colorir, gente. Tanto que eu vou me apressar e colocar um ar-condicionado aqui que eu não aguento mais. Essa tarde aqui é muito quente, eu não consigo concentrar pra estudar, eu não consigo concentrar pra ler, eu não consigo concentrar pra colorir, eu não consigo concentrar pra nada de tanto calor. Então eu faço esse parjeito todinho de cara pra cima com um vídeo rolando no YouTube sem conseguir concentrar realmente pra fazer nada. Só postergando tudo por conta do calor enorme, tá? Então eu vou finalizar aqui esse colorido. Provavelmente vocês também vão ver esse colorido aqui agora pro mês de maio, tá bom? Finalizado, eu quero muito finalizar esse colorido, que vai ser apenas o meu segundo colorido finalizado nesse livro. Olha que desperdício, gente, desse livro, que esse livro é maravilhoso. Um outro que tá aqui em andamento, e vocês estão acompanhando aí, né, que a gente tá fazendo ele em lives, é esse aqui, tá? É, da Clara Marcou, a gente começou há pouco tempo. E tamo indo aí a passos bem lentos, né? Mas vamos finalizar ele em algum momento, e eu tô apaixonada, gente, por esse colorido já. Literalmente a Clara caprichou nesse, nessa página. Tem uma outra página aqui também, que é um capricho só, que é essa daqui. Tem outras também, e ela caprichou muito nesse livro. Esse livro tá muito bonito. Né, então, é, vocês vão continuar acompanhando comigo. Eu tô colorindo, é, esse desenho aqui, aos sábados e domingos, tá? Às 20 horas. Então, acompanhem aí comigo, em live, tá, gente? Se não tiver afim de colorir, vem papear no chat, ou simplesmente senta, liga a TV, coloca lá a live, pra você ficar me ouvindo, conversando com as meninas e falando um monte de besteira. Às vezes a gente fala umas coisas proveitosas. Mas a maior parte do tempo eu tô falando um monte de besteira. rir um pouquinho, jogar a conversa fora, né? Que é o importante. Esse daqui, eu tô colorindo ele às terças e quintas-feiras em lives também, tá bom? Então, logo, logo, eu acho que eu já termino ele. Essa semana, acho que não. Então, eu vou fazer o fundo, eu vou colorir mais algumas dessas flores ainda. Tem as folhas aqui. Então, eu vou dar mais um pouquinho aqui de atenção pra esse colorido. E aí, pelo menos na outra semana, acredito que a gente já finalize pelo menos as lives colorindo ele, né? E eu devo deixar algumas dessas flores e folhas pra eu colorir fora de live, né? Vocês já estão aí acostumados com isso. Bom, e aqui, o Spirit Animals da Hannah e o Little Secrets da Clara. Esses dois livros aqui, eles também fazem parte do planejamento pra maio, né? Então, eu nem vou colocar eles, porque é lógico, né? Eles já estão aí no planejamento. Esse daqui, eu devo levar mais umas três lives, eu acho. Tô jogando aí pra live de quinta e da próxima semana também. E esse aqui, eu já vou jogar um pouquinho mais pra frente, porque ele tem muito mais detalhes do que o do Spirit Animals, então, ele vai demorar muito mais, tá bom? E aí, o que mais, né? Que vai ser colorido agora no mês de maio. Pra começar, eu vou começar aqui com o Atlantis, que eu tô louca para colorir este daqui. Olha só, essa página aqui, e ela vai ser feita com o clube de membros, tá bom? Então, nós já vamos iniciar aqui, esse colorido com o clube de membros, gente. Então, corre esse membro, vem colorir aqui o Atlantis comigo. Outro colorido aqui, que eu quero fazer, que eu não lembro se eu marquei. Ai, meu Deus, será que eu não marquei, gente? Poxa vida. Não, eu acho que era esse aqui mesmo. É, acho que é esse aqui mesmo, tá? Eu vou colorir ele em off, tá? Eu não vou colorir ele em live, vou colorir ele em off, tá bom? Então, vocês vão ver aí, eu quero fazer um short, tá? Com ele. Então, vocês vão ver aí o colorido, tá bom? Logo, logo. Se tudo der certo, eu termino ainda esse mês, né? Vamos torcer. Bom, e para as lives, gente, eu preparei aqui dois livros. Dois livros que eu vou iniciar neles, tá bom? Um deles é esse aqui, da Camila. Camila Cabral. Que é essa ilustração aqui, que eu acho lindíssima, tá bom? Eu quero colorir ela. E eu vou colorir ela aqui com vocês, tá bom? Provavelmente, quando a gente terminar o colorido da Clara, né? Eu pedi que ela vai substituir aqui o da Clara. E também o Afternoon Tia, que eu vou colorir. Essa ilustração aqui, que também é free, tá? Desse livro, eu vou compartilhar ela com vocês. Quem quiser colorir junto comigo, colore junto comigo. Esse livro é lindíssimo, tô. Sou apaixonada nesse livro. E essa ilustração, ela me cativou demais, gente. Quanto a outras ilustrações, eu tenho pretensão de finalizar essa, né? Do menu, eu já mostrei aqui pra vocês, né? Que é do Covid Membros. Então, eu separei quatro ilustrações. Se eu não estou enganado, são três. Pra eu finalizar, que é essa daqui. Do menu E. Ah, do No Nors, né? Cadê? Aqui. Essa daqui do No Nors. Além desses dois aqui, né? Eu também pretendo finalizar ainda esse mesmo. Ou esse daqui, que não tá tão longe, né? Eu já finalizei todos os girassóis. Então, eu vou fazer mais talinhos e folhas. Né? E aqui pro fundo, eu vou... Sem nem ser exatamente como que eu vou fazer. Mas, enfim. Né? Não falta tanta coisa assim pra eu finalizar esse colorido. Eu também pretendo pegar aqui o colorido do Medical Down. Deixa eu encontrar aqui ele. Que é a sereia que eu fiz aqui, ó. No ano passado, eu fiz essa sereia, tá bom? Gente, eu iniciei ela. E aí, eu vou finalizar todos esses detalhezinhos aqui. Eu pretendo finalizar ela. Tá bom? Finalizar o rosto, finalizar o capô, finalizar tudo. Tá bom? Que é pra dar... Já assinar aqui que tá finalizado. E tirar mais um colorido. Do inacabismo, né? E o outro é um daqui desse livro. Aqui. Que é esse colorido aqui, tá bom? Da Anastasia Cruz da Riva. Que eu iniciei em fevereiro. Eu já coloquei ele aqui, que é pra eu finalizar ele. Que falta bastante coisa. Então, eu provavelmente vou pegar os outros. E por último que eu vou pegar ele, se der tempo, pra eu finalizar ele ainda esse mês. Né? É... Quanto a coloridos novos aqui pro canal, eu só coloquei dois livros, tá? Porque eu pedi três livros. Estou aguardando chegar. Inclusive, chegou o da Leila Dulli, né? Vocês já viram aí em live. Quem me acompanha aqui nas lives. Viu que eu mostrei que chegou. Né? E eu também preciso pegar esse livro. Mas, eu também tô aguardando a chegada do livro da Lana Green. Né? Tem outros dois também, pra chegar. Mas eu acho que vai demorar mais. Devem chegar lá pro final do mês de maio. Então, eles não estão aqui bem nessa... Nessa lista. Mas, devem estar na de junho. Tá bom? Então, é isso aí, viu, gente? Fiquem todos com... Tá bom? Lembrando que temos lives às terças e quintas, às 20 horas. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tô colorindo o Spirit Animals da Lana, às terças e quintas. E aos sábados e domingos, também às 20 horas, temos live. Eu estou colorindo Little Secrets from My Fairy House da Clara Mato. Tá bom? Então, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam o mundo de colorir. Deixe um comentário falando se você gosta desse tipo de vídeo. Se eu devo fazer mais vídeos como esse. Enfim. Deixe aí a sua opinião. Seu comentário. Sua observação. Seu elogio. Seu... Enfim. Deixe aí alguma coisa. Seu emoji também. Tudo conta. Tá bom? Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Obrigada a todos pela presença. Tchau! Tchau!